Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Janaína, sou esteticista animal, trabalho na área há quase 15 anos e atualmente trabalho na empresa Xodó Quadro Patas. Devido a tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro por conta do Covid-19, não poderemos parar com o nosso compromisso com você que é cliente nosso e com o bem-estar dos nossos Xodóx. E hoje eu vim trazer uma dica super legal, super prática para que você possa fazer em casa que seria um banho a seco. O que a gente vai precisar? Vai ser uma rasqueadeira, um pente, um secador, um lenço de tecido, um banho a seco e uma toalhinha. Esse aqui vai ser o meu modelo de hoje, ele se chama Niki, vai me auxiliar hoje na demonstração. Primeiro eu vou começar com as patinhas. Tem alguns tutores que assim que passeia com o seu Xodó, lavam as patinhas. Eu não aconselho, porque pode vir a ter uma dermatite. Eu não aconselho estar lavando as patinhas não. O que eu aconselho realmente é fazer essa limpeza, que seria com banho a seco na patinha e após você passaria o lencinho umedecido. Para fazer uma limpeza realmente profunda, porque é onde se acumula mais sujeira. Você coloca nas patinhas e faz essa limpeza mais profunda, nos dedinhos. Você vai fazer isso nas quatro patinhas e sempre tendo cuidado para não puxar, porque machuca. Tem que ser com delicadeza. Vou mostrar aqui para vocês assim de uma maneira mais fácil. A patinha de trás você levanta, passa o lencinho. A da frente é a mesma coisa, você coloca para trás para não machucar. Ok. A gente vai fazer o banho a seco primeiro sem a utilização do secador. Como seria? Você colocaria o produto nas patinhas, na cauda, na outra patinha, no doço, no lombo da pata. Coloque embaixo também. Na parte do rostinho, eu vou fazer por final, porque a área é mais delicada. Então, você passou no corpo todo. Agora, você vai rasquear. Você vai estar rasqueando a caldinha. Quais são os benefícios do banho a seco? Vai promover uma limpeza mais profunda, vai dar brilho, vai dar maciez e vai evitar que o seu xodó forme nós. Se o seu xodó fica um pouco incomodado, você pode aplicar um pouquinho na mão, sim. Passar no focinho, na barba e rasquear. Essa seria a primeira opção. A segunda opção, você pode aplicar o produto, passar a toalhinha, passa... Passa... Passa nas patinhas, passa nele todo... Passa... E depois, sempre passando a rasqueadeira, para que não forme nós. Porque não come pelo lombo. Por último, você passa o pente, para certificar que não tem nenhum nozinho. Essa seria a segunda opção. E a terceira opção, você aplica o produto, o banho a seco, para fazer essa limpeza mais profunda. E vem com o secador. Ok, passando o secador, sempre com a rasqueadeira. Sempre, gente, que vocês passem a rasqueadeira, porque auxilia muito na limpeza. Quantas vezes eu preciso fazer esse bonacê? No mínimo, no mínimo, se você passear com ele todos os dias, essa área das patinhas, você vai precisar fazer todos os dias. Sempre que ele passear. Se ele não for o cãozinho que passeia, que faz suas necessidades no tapetinho, em casa, você até prefere nesse momento que ele não passeie. Você pode fazer esse procedimento a cada dois dias. A cada dois dias é o suficiente. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês nesse momento. e até mais para as próximas dicas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri